Ai, eu particularmente, Natália, tô na torcida pra trincar ainda mais, porque é gostoso demais, gente. Goiano, eu posso falar mal do Goiano, né? Goiano é uma benção, doido pra vestir uma roupinha mais confortável, curtir o frio, já que a neve chegou só até no sul, não subiu pra cá, mas fica na expectativa, vai que, né? Porque tudo pode acontecer. Mas quem sabe mesmo sobre esses assuntos é o André Amorim da CIMEG, nosso amigo, nosso parceiro, eu falo que ele é o homem do frio. A gente quer saber, o frio vai continuar esse final de semana? Bom dia pra você, André. Bom dia, bom dia, Natália, bom dia a todos. É, vai continuar. Realmente, nós estamos aqui, né, tava até brincando aqui, a situação tá bem, tá trincando realmente. Nós estamos em uma sensação térmica de quase 6 graus aqui na porta aqui. E tá uma maravilha, sensação térmica de 6 graus, mas então vai até que dia exato? Não fala pra mim que é final de semana, a gente vai ter que curtir um final de semana no frio, fala sério. É, final de semana vai ser debaixo do edredom mesmo, pra todo mundo ficar bem ajeitado. Mas realmente, essa massa de ar polar veio, a terceira onda, né, trouxe bastante frio. E também traz preocupação, né, pra questão da agricultura, pra questão de outras situações, e também pras pessoas numa situação que vivem em ruas, também realmente é bastante preocupante. Mas, para sábado, ainda temos frio. No domingo, esse sistema começa a enfraquecer. A gente vai começar uma semana com temperaturas amenas, mas as máximas já começam a retomar a normalidade. Essa massa, ela vai de vez ou ela pode voltar daqui uns dias? A princípio, os prognósticos demonstram que não. Nós não teremos, para os próximos 15 dias, uma nova massa de ar polar. Ainda não. O que isso está demonstrando é que as temperaturas vão subir, né. Na primeira semana, ainda, temperaturas amenas, mas com o passar dos dias, as temperaturas vão ser aquele agosto que a gente conhece bem, que tem calor, né. A princípio, as temperaturas voltam a subir. Com esse frio, né, que não é uma coisa comum, o calor vai ser anormal também? Vai ser mais do que onde costume? Poderíamos ter, sim, essa massa, essa massa de ar seco, que cobre a região central. Agora está frio e seco, mas ela pode, sim, retomar e começar a ficar quente. Poderíamos ter temperaturas aí, naquela casa dos 32, 33 graus aqui em Goiânia, que está fazendo frio aqui na região central e na região mais centro-sul do estado. Mas ontem, por um agatu, estava quente, né. Então, nós estamos vivendo, até dentro de Goiás, várias temperaturas, né. Se você for para a parte norte do estado, lá está bem quente. Não, e o Brasil, ele é bem gigante, né. Tem lugares no Brasil dando 40 graus de temperatura, né. Oh, irmã Natália, estou com um cafezinho aqui, né, nem para tomar, para segurar nas mãos. Que a roupa minha está confortável, mas as mãos, irmão, estão trincando de frio, minha irmã. Mas só esse tempo que você deixou esse café aí, não sei aonde, já esfriou. Ô, Jaque, faz uma última pergunta aí para o André, com relação às chuvas. Porque Goiânia gosta de uma chuva, né, gente. O frio é bom, a gente fica chique, mas a gente gosta mesmo de uma chuva, né. Uma chuvinha marota ali, para dar aquela tranquilizada na umidade. Quando é que a gente deve ter chuva, Jaque? E chuva, André? Tem previsão? O que a gente queria mesmo era aquela chuva congelada, né, mas não tem. Não, chuva congelante não vai ter aqui no estado de Goiás. Eu não vou falar assim agora, né, porque a gente não sabe, né. O futuro realmente são situações adversas, a gente enfrentando o mundo, enfrentando situações. Nos Estados Unidos, onda de calor, na Europa, chuvas de 200 milímetros no dia. Mas por enquanto, pessoal, chuva, só mesmo. Vamos aguardar em setembro se vamos ter uma frente fria que vai trazer áreas de instabilidade e ter pancadas de chuvas, né. Por enquanto, temos que nos contentar aí com o tempo seco. Tem uma explicação para essa loucura no clima mundo afora? Porque nevou no Brasil, gente, mais de 30 cidades, pelo amor de Deus. É, realmente, nós colocamos aquela situação da variabilidade climática ou das mudanças climáticas. Realmente, em volta do mundo, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Ondas de frio que até então não se registrava. No sul do país, realmente, tivemos quase uma nevasca, né. Os carros batendo, deslizando no gelo em cima do asfalto. Isso aí, como se diz, há muitos anos não se via. E na Califórnia, é um calor de quase 50 graus. Então, realmente, as mudanças climáticas estão influenciando o nosso tempo. Eita, irmã. Natália, pelo menos aqui é frio, né. Não é uma onda de calor, porque calor eu não aguento, irmão. Eu passo mal. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. Obrigada, Jaqueline.